Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Levando a alegria do meu coração E ele nunca mais sorriu Chuva traz o meu benzinho Eu preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me fazem recordar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva traz o meu benzinho Eu preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me fazem recordar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva traz o meu benzinho Chuva traz o meu amor Chuva traz o meu amor Chuva traz o meu amor Oh, chuva traz o meu amor Oh, 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 chuva Oh, 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 chuva Traz o meu amor Oh, chuva Traz o meu amor